Na tarde desta quinta-feira, dia 2, um menino de apenas um ano e dez meses morreu afogado em uma represa na linha 12, zona rural de Jiparaná. O garoto brincava no terreiro da fazenda de bicicleta com sua mãe próxima. Em poucos minutos que sua mãe precisou ir ao banheiro, o menino ficou brincando no local. Quando ela retornou, percebeu que a criança havia desaparecido e já chamou o pai para ajudar a procurar, porém, sem êxito até aquele momento. Em desespero, os pais acionaram o corpo de bombeiros e a polícia militar. E dentro de alguns instantes, o próprio pai o encontrou no fundo da represa, de cerca de um metro e meio de profundidade. O menino, identificado apenas como Christian, já estava sem vida. A perícia técnica foi acionada para os trabalhos de praxe. Em seguida, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.